Agora é ele, Almir Bezerra! Abriu, abriu a porteira, vai, Almir! É pra parar! Cadê o grito do povo? Botando no narinho, ai, ai, ai! Eu simplesmente não acredito no que eu vi! São segredos, surpresas, inevitáveis que nesse esporte a gente sempre vê! Porque, Almir, sempre numa fase incrível no rodeio só que não saiu antes dos oito segundos de qualquer touro, não! Esse é o velho e afamado andarilho, equipe do Tuto e do Walter! Quem se acha no dever, quem se acha, na verdade, não digo na obrigação, mas no carinho de oferecer uma salva de palmas a ele, ofereço!